Eu tenho recebido muitos e-mails e pessoal perguntando no Face Pô Daniel, você sempre fala sobre a técnica do chute e tal, ensina pra gente como é que faz Então hoje eu vou falar da técnica do chute do CESP Show de bola? Então vamos lá Na prática, chutar é quase que um hábito que nós temos Fruto daquilo que a gente foi aprendendo na escolinha e tal Só que o que a gente aprendeu na escolinha como chute Não é lá aquele chute que nos ajuda hoje numa prova de concurso público Por quê? Porque o chute que a gente aprendeu na nossa escolinha É um chute intuitivo O chute intuitivo é aquele, você olha a questão, você fala Hummm, né? Vem o barbão e o lábio assim, fala Hummm, né? Qual que eu marco? Ah, eu acho que é, ah, tô na dúvida se é a B Esse chute, ele tem 50% de chance de acerto 50% de chance de acerto, 50% de chance de acerto de errar A chance que você tem de errar, gigantesca Por quê? Porque a intuição, ele não tem nenhum parâmetro lógico pra você fazer O chute que eu vou te ensinar aqui, ele é conhecido no mundo dos concursos como chute consciente O chute consciente, ele parte de um parâmetro Esse parâmetro que eu quero que você saiba Que se você tiver essa lógica que eu postei na sua cabeça Eu tenho certeza que você vai arrebentar Um outro detalhe Eu não vou te ensinar uma parada que eu li em algum lugar Às vezes você vê as pessoas ensinando coisas pra você Que elas ouviram falar Eu vou te ensinar uma coisa que eu pratico na minha vida de bom conselho Então, eu vi até alguém comentando a minha postagem do Face hoje, né? O quê? Alguém vai chutar no CESP? Esse louco, que loucura, eu quero só ver Cara, todo aluno que vai fazer prova do CESP, que conversa comigo, pergunta Daniel, você acha que eu devo chutar? Sim Você acha que eu devo preencher todas? Sim Mas o CESP tem aquela peculiaridade, uma errada e uma certa E aí? Você pode chutar de qualquer jeito? Não Se você chutar de qualquer jeito no CESP, você vai se arrebentar Porque uma questão errada no CESP, anula uma questão certa E você não pode correr esse risco Então, o chute que eu vou te ensinar, ele segue uma lógica pra você majorar a sua pontuação E ele parte de quatro princípios, né? Seriam quatro condições que devem ser preenchidas pra você conseguir ter sucesso nesse chute Então, vamos lá Primeira condição A primeira condição pro chute Você precisa ter em mente que esse chute só ajuda quem estuda Então, você tem que se preparar Esse chute só ajuda quem está preparado Esse chute só ajuda quem está preparado Ele não é um chute Não é um chute pra ajudar o cara que não estudou pra curso público Ele é um chute que vai ajudar o cara que já estudou pra caraca E que vai fazer uma boa moto pra tua prova Beleza? Esse é o primeiro parâmetro O segundo parâmetro Vou pegar aqui uma outra canetinha aqui O segundo parâmetro Que você tem que utilizar Segunda condição que você tem que utilizar Que você tem que pensar Quando você for utilizar o chute consciente do sesgo Você tem que fazer apenas as questões que você sabe Então, você tem que fazer apenas as questões que você tem certeza Fazer questões Fazer questões Fazer questões que você tem certeza Isso aqui é fundamental no chute do sesgo que funcionar Tem que fazer questões que você tem certeza Tem que fazer questões com certeza Só pode fazer as questões que você tem certeza absoluta Porque se você fizer chutando um chute intuitivo Vai dar pão nessa estratégia aqui E o terceiro Terceiro Terceira estratégia Terceiro parâmetro Que você tem que utilizar É o que a gente chama de balanceamento das questões Balanceamento Das questões Que eu vou ensinar pra você aqui Como é que faz Então, primeiro Primeiro parâmetro Não adianta ser Se ele está preparado com a prova Não adianta ser Se ele está preparado com a prova Então, primeiro parâmetro Se ele tem que estar preparado Segundo parâmetro Segunda condição Você tem que fazer questões apenas com certeza Só aquelas que eu tenho certeza Terceiro parâmetro É o balanceamento das questões Esses três parâmetros São as três ferramentas que você vai utilizar Pra aplicar a técnica do chute Agora vamos para a prática Uma prova do SESP Ela parte Um padrão normal Pode ser 120, 150 Não importa, tá? Qualquer padrão de questão Vai dar certo isso aqui Desde que seja Uma errada ou uma certa Então 120 questões Você vai partir de uma premissa E premissa No raciocínio lógico Que você já deve ter estudado É uma coisa que eu não questiono Eu parto do pressuposto dele Ou seja, é uma regra Que a partir dela Que eu vou pensar Então A premissa Das 120 questões do SESP Em regra 60 questões São certas 60 questões São erradas Não é Essa é a primeira premissa Que você tem que ter 60 questões São certas 60 questões São erradas O que o SESP faz isso? Ele faz isso Para balancear a prova E proteger ela Contra aquele louco Que vai lá e chuta tudo Numa letra só Se não fosse assim O cara chutava tudo Numa letra só E já passava pro bolso Mas o SESP não Deixa isso acontecer Por isso que ele equilibra Coloca 60 60 Errado Porque o seu cara Chuta tudo certo As 60 Que ele vai errar Vai rolar As 60 Que ele acertou Entendendo a lógica Só que tem um detalhe O SESP não faz Mas isso há muito tempo Tipo 60 60 Bonitinho assim Então é meio quebrado Então fica 58 62 54 66 Mais ou menos assim Só que você tem que Ignorar essa diferença Por um motivo simples Eu não sei qual que é a diferença Eu não sei qual que é o gabarito Então a forma mais segura É você trabalhar Com essa lógica Em regra Os gabaritos do SESP Você pode abrir agora Todas as provas do SESP Que você quiser Você vai ver que em regra O gabarito do SESP Consegui este equilíbrio Das questões aqui Com uma pequena variação Ok? Beleza Vamos considerar Que você tenha feito Uma prova E que você esteja Ultra mega power preparado E com essa preparação Você tenha feito 80 questões Com certeza absoluta Olha a regra aqui Eu estou preparado Fiz 80 questões Com certeza absoluta Beleza? Só pode fazer As que tem certeza Fiz as 80 questões Show de bola Nessas 80 Vamos supor Aqui é uma suposição Que eu vou criar Porque cada prova É uma prova Eu coloquei lá 35 questões certas E 45 questões erradas E bola? A técnica do chute Diz o seguinte Uma vez feitas as questões Que você tem certeza Você vai chutar Você vai chutar O restante das questões Que faltam Todas Naquilo que você marcou Menos Então Olhando isso aqui Eu marquei menos Na certa E por que eu tenho que chutar Tudo na certa? Porque faltam 25 Para chegar em 60 Na certa Enquanto que na errada Faltam só 15 Então olha o que acontece aqui Se eu acertasse Todas estas aqui Eu teria na prova 80 Mas Dificilmente você acerta Tudo aquilo que você fez Concorda comigo? A minha média de erro No melhor momento Da minha preparação Para concurso É a média de 10 questões Por prova E eu errava Se eu fizesse 80 E errar 10 Eu perco 20 Então Se eu erro 10 Né? Vamos supor que eu erre Erro 10 Então na verdade Eu perco 10 Menos 10 Porque é uma errada Na mesma certa Eu perco 20 Ficaria com 60 Nessa prova Ok? Isso aqui é uma É uma É uma suposição Que a gente trabalhando aqui Com uma realidade Que é super comum Em prova Tudo bem? Então Eu coloquei 80 Aqui 80 Foi só até aqui Então peraí Senão no vídeo Não dá pra ver Então se eu errasse 10 Eu perdesse mais 10 Eu perderia aqui Menos 20 Ficaria com 60 questões Na minha prova Se eu aplico a técnica Do chute chutando tudo aqui Eu tenho mais 40 questões Para chegar até os 120 Consegue compreender isso aqui? Então De 80 para 120 Falta 40 Eu pego as 40 Pego tudo Tudo As 40 E jogo aqui O que que eu jogo aqui? O que foi que eu marquei menos Se eu jogar 40 aqui E falta 25 Para chegar No total de 60 De certo? Obviamente Que eu vou errar algumas Porque algumas são erradas Se eu jogar 40 aqui Eu vou ficar com 75 aqui Eu vou ficar com 75 Mas só tem 60 Tudo bem? Dessas 60 15 não são certas Elas são erradas Então eu vou perder Essas 15 questões Só que 15 não é 15 Então eu perco 30 Olha só que louco Se eu chutar as 40 aqui Que são as 40 que estão faltando Para completar 120 Eu vou ficar com 75 Eu vou ficar com 75 na certa Só que Dessas 75 15 são erradas Porque o meu limite de certa é 60 Se 15 são erradas Eu vou perder 15 Só que 15 erradas Ainda não são 15 certas Então eu perco 30 Então essa 75 Menos 30 Ficariam 45 Olha o que aconteceu Eu tinha 35 questões Com a técnica do chute Eu fico com 45 questões certas Agora soma comigo 45 mais 45 Ou vamos colocar aqui Nessa média Aqui dos 60 Onde eu fiquei aqui com 60 pontos Desculpa 45 Vai somar 45 Eu vou ter 90 90 menos 20 Eu subiria aqui Para 70 questões Ou seja De 60 Eu passaria para 70 questões Cara É inevitável Né? Tá vendo aqui no vídeo? Inevitável Dentro dessa estrutura Eu fiz uma composição aqui Onde deu Um deu 45 Um deu 35 É inevitável Que mesmo você errando Aquelas que no chute Você vai errar Você ganha alguma pontuação Eu vou dizer para você Eu sempre chuto Em provas do CESP Com chute consciente Obviamente Que eu tenho que estar Bem preparado nessa prova Só teve uma vez Que esse chute Não deu certo comigo Foi na prova da Abin Em 2008 Em 2008 A minha prova da Abin Foi tão mal feita Tão mal feita Que eu não estava preparado Que o chute Fez um efeito inverso Então ao invés De aumentar a minha nota Ela diminuiu E foi a pior nota Que eu tirei no CESP Em toda a minha vida Eu fiquei com líquidos 35 pontos Tenho vergonha Até de dizer isso Em 2008 Eu estava com um nível foda Em conversação Na procuradoria do DF Com o concurso que eu passei Na nota foi 98 Ou seja Eu fiz o chute consciente E deu muito certo DEP deu muito certo O TRF deu muito certo Então Eu tenho várias experiências Com o curso que deram certo E me colocaram Em uma posição bacana De aprovação Agora A questão é Para você usar essa técnica Você tem que experimentar Para perder o medo dela E a melhor forma de experimentar É fazendo simulados Eu te expliquei O que você vai fazer Você vai fazer simulados Você vai conferir Gabarito Você vai tirar a prova Do Zona Para saber Se isso aqui funciona Ou não funciona Eu acredito que funciona E te estimulo A fazer Que vai funcionar Eu jamais estaria Colocando minha cara a tapa Para te falar uma coisa Que eu não acredite nela Ok? Segundo Para você fazer isso Em uma prova do CESP Você tem que treinar antes Então pegue provas do CESP Em tiras Com os simulados E faça Para você criar coragem E conseguir fazer Tudo bem? Terceiro ponto aqui Que é super importante Você vai nos comentários Neste vídeo Você vai colocar As suas dúvidas Porque quando eu explico Essa técnica Algumas pessoas vão entender Outras pessoas não vão entender A vantagem do YouTube Que é gratuito Então você vai voltar o vídeo Vai voltar o vídeo Vai voltar o vídeo E você vai fazer O seu comentário Aqui no YouTube E eu vou te ensinar E vou conversar contigo E tirar qualquer dúvida Se você tiver Sobre essa técnica Do CESP Tudo bem? Uma vez entendido isso Agora fica com você A decisão De fazer ou não fazer De aplicar ou não aplicar Só tem um tipo de aluno Que não precisa aplicar Essa técnica do CESP É aquele aluno Que está ultra mega power preparado Se ele está ultra mega power preparado Geralmente a nota dele já é alta Aí vale a pena deixar Uma 5 Estourando 10 questões em branco Mais de 10 questões em branco Eu particularmente Não aconselho deixar Quem é aluno mediano Nem cogite Tem que aplicar a técnica De show Senão você não passa Em concurso público Do CESP Ok? E espero que de alguma forma Essa técnica possa te ajudar Reveja o vídeo Coloque aqui nos comentários Todas as suas dúvidas Que eu vou tirar As dúvidas de vocês Show de bola? Beijo no coração O que você vaiar com os nossos anot поним Cesении? ETHESTO TWORK Aosso? 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 ÁSso? Como? Música Obrigado.